Os relógios inteligentes são cada vez mais presentes na vida das pessoas. Seja porque elas gostam de se exercitar e querem monitorar a evolução dos resultados, ou só porque elas querem ter um dispositivo bonito e tecnológico no pulso. E o Amazfit Beep é isso, ele é bonito e tecnológico. Aliado a tudo isso, um excelente custo-benefício para você que busca um relógio inteligente para se exercitar. E hoje eu falo para vocês aqui no TecAlerta um pouquinho sobre a minha opinião do Amazfit Beep da Xiaomi. Bom, então está aqui ele pessoal, Amazfit Beep modelo A1608, tá? Ele tem um corpo aqui todo em policarbonato e a pulseira em silicone. Aquela pulseira que é fácil de remover, tá? Ele é bem leve, né? Esse corpo de policarbonato deixa o relógio bem leve. E se você faz atividade física aí, às vezes nem percebe que está no seu pulso. Ele tem a proteção Gorilla Glass com o vidro aqui 2.5D. Olha só, ele tem aqui a tela de 1.3 polegadas que fica ligada o tempo inteiro, tá? E é excelente para você que gosta de praticar atividades durante o dia. Porque você aqui pessoal, tem uma boa visibilidade porque a tela, ela é uma tela, olha só, translúcida, tá? Em qualquer ângulo que você colocar, você vai conseguir ver aqui o relógio, tá? Vai ver a hora, vai ver o monitoramento. E aqui pessoal, o touchscreen, olha só, ele protege contra toques desnecessários. Na parte lateral nós temos aqui o botão Home, né? Que funciona aqui para você despertar a pulseira e em muitos casos a função de você retornar. Clicando aqui no botão Home, você tem acesso aqui ao menu, né? É liberado para você o menu e mostra o status, além disso exercitar-se e várias funções. Tempo, alarme, cronômetro, bússola, alipay e configurações. Legal pra caramba pessoal, muito bacaninha. Esse botão Home aqui, você também pode ajustar ele como teclas de atalho, tá? Você vem aqui em configurações e pode ajustar ele para ser uma tecla de atalho, por exemplo, para você desligar o telefone, olha só. Ou também você pode colocar aqui para acionar a esteira, né? Corrido ao ar livre, pode também para andar ou desligar, tá? É só você selecionar aqui, ele funciona com uma tecla de atalho. Você segura por até 3 segundos e aí o relógio vai desligar, caso essa seja a função que você escolheu. A bateria dele é de 200 mAh, o que dá algo em torno de 45 dias se você usar o relógio e não utilizar notificações, nem monitoramento de sono, nem atividades de exercício, tá? 45 dias é o que o fabricante fala, mas algo em torno de 20 a 30 dias, recebendo notificações moderadas aí, monitorando o sono uma vez por dia, monitorando alguma atividade física. Vai funcionar, são 30 dias sem você colocar o relógio no carregador, tá? Como falei para vocês, o display dele é todo touchscreen, isso facilita bastante quando você quer navegar entre as funções, tá? Temos aqui teclas de atalho, se você desliza para baixo, você consegue acessar o modo Day and Night, que é para você não receber notificações enquanto você estiver dormindo. Aperta aqui no botão Home para voltar, deslizar para a direita, você tem acesso ao clima e se você deslizar de baixo para cima, você tem acesso às notificações de WhatsApp, redes sociais, Instagram, enfim, todas as notificações que você ajustar no relógio, tá? Para você utilizar o relógio, você tem que baixar o aplicativo, é o Mi Fit App, que eu já falo um pouquinho para vocês dele. Bom, então esse aqui é o aplicativo Mi Fit App e através dele você vai monitorar tudo o que você fizer com o seu relógio, tá? Monitoramento do sono, frequência cardíaca, você pode ajustar o seu peso, pode ter várias modalidades aqui, caminhada, corrida e ciclismo. Além disso, você pode adicionar um amigo, se você é personal trainer e tem um aluno, você pode monitorar, acompanhar aqui os resultados dele através do seu próprio aplicativo, tá? É uma excelente dica aí se você pratica atividade física, se você é professor de educação física ou personal trainer. A gente também pode aqui, pessoal, olha só, selecionar aqui a Masfit Bip, tá com a bateria aqui de 33% e aí você seleciona e você pode ver tudo o que tem aqui, olha só, configurações de watch faces, desbloqueio na tela, a gente pode receber aqui aviso de chamada recebida, lembretes, alerta de apps, vamos ver quais são aqui os alertas de apps que estão selecionados, olha só. Temos aqui, pessoal, vários apps, YouTube, Uber, OLX, Instagram, Mi Fit, então, pessoal, a gente tem aqui várias notificações diretamente no relógio. Alerta de ossidosidade também, você pode ajustar aqui e tem mais funções que você, pessoal, olha só, vibrar quando o alarme disparar, SMS recebido, você tem lembrete de desconexão, muito legal. O Mi Fit App é bem completo aí para você que gosta de monitorar as suas atividades. Também temos aqui encontrar o relógio, tem várias funções, pessoal, levantar para ver a hora, detecção de frequência cardíaca, essa função aqui reduz muito a vida útil da bateria, tá? Voltando aqui um pouquinho para as watch faces, você seleciona aqui, pessoal, ele já vem com as watch faces pré-programadas para você aí baixar e escolher qual é a que você quer, tá? Olha só, tem várias watch faces aí que você pode escolher, tem watch faces mais simples, mais tecnológicas, vocês é quem escolhe, tá? Bom, e agora eu vou dar para vocês um pouquinho aqui a minha opinião por que a Amazfit Bip peca em alguns casos. Por exemplo, na parte dos batimentos cardíacos, não existe aqui nenhum monitor de batimento cardíaco, não existe nenhuma tecla, nenhum atalho específico para os batimentos cardíacos, tá? Você teria que acessar aqui ele em status e a partir daí ele já começa a monitorar os seus batimentos automaticamente, olha só. Não existe nenhum botão, nenhuma área dedicada para os batimentos cardíacos. A segunda coisa que eu não gostei também, pessoal, não existe aqui também no próprio relógio nenhum botão, nenhuma tecla, nenhum atalho para você monitorar o seu sono, verificar os resultados aqui diretamente no relógio. Você teria que olhar tudo isso no aplicativo, tá? Então, mais um ponto negativo pelo que eu não gostei da Amazfit Bip. Uma coisa que eu achei muito interessante é que ela tem o certificado IP68. E o que é esse certificado IP68? Ele só protege contra água doce até 1,5m por 30 minutos, tá? Você não pode fazer nenhuma atividade em piscina, não pode fazer natação com o Amazfit Bip. Eu acho que isso realmente, por ser um relógio de quase 400 reais em alguns casos, ele peca bastante e poderia ter sim essa proteção para você utilizar em piscinas, tá? Outro ponto negativo aí para vocês, ele não tem controle de música. Para você fazer o controle de música, você tem que baixar aí um app de terceiros. E se vocês quiserem que eu traga para aqui, para vocês verem como é que controla a música pela Amazfit Bip, deixa aí nos comentários que eu trago para vocês, pessoal. Fazendo aqui uma visão geral da Amazfit Bip, que eu posso falar para vocês que ele é um excelente relógio inteligente, com um bom custo-benefício, um visual bem inspirado aqui no Apple Watch, tá? Vocês podem ver, esse design aqui é inspirado no Apple Watch. Se você é atleta, claro que você conhece, que tem mais opções aí no mercado para vocês escolherem. Mas se você gosta de usar o relógio só para tirar, ver as notificações, ver a hora, acessar aí seus monitoramentos de sono, batimentos cardíacos, notificações de redes sociais, ele é sim um excelente custo-benefício e ele é uma boa escolha, pessoal. E aí, pessoal. E aí, galera.